Música Pessoal aqui na frente da Repara aqui, aqui no posto Cupim Agora veio todo o pessoal da Petrobras aqui ó, todo mundo em greve, os petroleiros Todo pra rua, vão trancar aqui agora, vão trancando agora aqui ó, a rodovia Ó, já começaram a trancar, a manifestação tá grande aqui E podem vir pra cá que o bicho vai pegar ó, tá todo mundo subindo aqui ó, subindo a ladeira aí ó Vão trancar tudo aí, acabou Agora o bicho, agora pegou preço Agora pegou preço